Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer rapidinho um vídeo de como ficou o meu novo quarto. Eu só vou mostrar para vocês como ficou depois de colocar os quadrinhos e decorar melhor. Eu estava esperando para chegar a placa do Youtube para poder mostrar, então vamos lá. Aqui tem dois quadrinhos lindos, aqui tem duas frases que são muito fofas para mim, uma fotinho e a frase da Cintia Silva. Aqui ficou os meus perfumes, meus livros, ali a placa do Youtube, gente, e o espelhinho, muito fofo. Aqui na minha escrivaninha ficou a luminária, aqui ficou essa fresca que também é muito fofa. Hoje é sempre o melhor dia. Aí tem aquela bolestinha que eu amo e tem um lindinho da guarda-resão. Aqui tem uma frase, um quadrinho, vários quadrinhos, espelhinhos e keep calm and take a selfie. Fique calmo e take a selfie. Tchau, meninos e meninos. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva. E se você não gostou, se inscreva também, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos.